Olá, tudo bem por aí? Vamos de dica de livro hoje. E a dica de leitura de hoje é O Mundo de Sofia, no autor norueguês, Elsten Gardner. Gardner era professor de filosofia e percebeu que faltavam publicações com relação à filosofia para jovens, para adolescentes. E escreveu um incrível romance chamado O Mundo de Sofia. Esse é um livro bastante didático porque ele traz bastante conceitos sobre filosofia. Sendo aí perfeito para quem quer se iniciar nesse mundo de estudos sobre filosofia e principalmente para os adolescentes. Já que foi escrito focado para eles, né? Bem direcionado. Então aí, ó, presentão para quem quiser dar um bom nível de presente para o seu filho adolescente ali. A partir dos seus 13 anos já consegue começar a entender esse livro. Bom, gente, a história basicamente é a vida da menina Sofia. Então ela vai vivendo ali a sua vidinha de uma menina de 14 anos, se preparando ali para fazer seus 15 anos. Tem um pai um pouco mais ausente, né? O pai viaja bastante, então ela passa a maior parte do tempo com a mãe. E um belo dia ela começa a receber cartas misteriosas, abordando questões filosóficas, como por exemplo, a primeira carta que ela recebe, que questiona assim. Quem é você? E aí ela continua recebendo cartas e até mesmo apostilas. Mas chega a receber até uma fita. Bom, gente, o livro foi publicado em 1991. Então sim, uma fita cassete. Ela recebe essa fita, que é uma fita que parece ter sido gravada numa época muito antiga em Atenas. Dá a fita da impressão que realmente foi gravada naquele momento. E é uma aula de filosofia. Então, todo livro tem várias aulas, aborda várias questões. Explica a filosofia desde a época socrática até a antiguidade, a Idade Média, até chegar nos tempos atuais, nos dias de hoje. Então, ele aborda muitos conceitos. Na verdade, ele acaba sendo um livro um pouco denso, para quem não é assim, acostumado com o assunto. Às vezes até a pessoa tem que voltar e ler de novo alguns capítulos, ler algumas partes novamente. Mas é lindo, é muito interessante. Então, assim como o tempo lendo livros, os mistérios vão sendo resolvidos. A gente sabe que é o professor de filosofia da menina quem escreve essas cartas para ela. E, na verdade, ela vai fazendo um curso de filosofia. Só que ela esconde isso de todo mundo. Ela esconde da mãe, ela esconde até da melhor amiga dela. Que ela está fazendo esse curso de filosofia. Ela passa a encontrar, a ter encontros com esse professor para debater, para estudar filosofia. Então, assim, não coloquem maldade aí na cabecinha de vocês, tá? Porque o livro é basicamente estudo filosófico. Ela recebe essas cartas, troca cartas com esse professor, encontra com esse professor. Mas é tudo aula, é tudo filosofia. E é lindo, é uma grande transformação na vida da menina. A vida da Sofia passa a ser uma grande aventura. E se transforma filosoficamente. Porque é justamente esse o objetivo. Que ela aprenda filosofia para conseguir se transformar e viver uma vida mais plena. Gente, a leitura vale muito a pena. É um presente excelente para um adolescente. E fica a dica aí. Final de semana vamos correr atrás do livro O Mundo de Sofia. Pessoal, um lindo final de semana para vocês. E nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.